E por falar em Aedes aegypti, a partir de hoje os planos de saúde são obrigados a cobrir três tipos de exame para detectar o vírus Zika. Os testes são para diagnosticar a presença do vírus nos primeiros dias da doença, o sorológico que identifica anticorpos no sangue e outro para verificar se a pessoa já teve contato com o vírus em algum momento da vida. Os exames estão garantidos para as gestantes, bebês de mães diagnosticadas com o vírus e recém-nascidos com má formação congênita. Característica de infecção pelo Zika.